Durante a Assembleia do Sindicato dos Servidores Públicos de Poços de Caldas, foram apresentados a prestação de contas do ano de 2016 e também a resposta do acordo coletivo 2017 e 2018. É uma assembleia de retorno das contrapropostas que a administração fez para os servidores com relação à pauta de negociação do ano de 2017 e 2018. Então são 28 cláusulas a princípio, nós acrescentamos mais uma que é de licença à paternidade, então no total de 29 agora, e caminhou bem as negociações. Esta professora fala sobre as reivindicações que vem lutando há muitos anos. A questão da reposição salarial, a questão do aumento no valor do ticket de refeição, que atualmente é defasado, e questões específicas de cada categoria de servidores. A gente sabe que existem funcionários, existem colegas ganhando abaixo do salário mínimo, que é vergonhoso, e existem percas salariais, perdas salariais, que eu não recordo o percentual, mas altíssima, ano após ano, com o funcionalismo. Ela ainda questiona sobre a falta de muitos servidores na Assembleia. A presença do servidor é fundamental, e a gente vê aqui que o nosso quórum, que o público deveria ser bem maior. Este outro servidor, da área da saúde, destaca sobre os planos de carreira e o incentivo financeiro. Tanto o combate a endemias, quanto o agente comunitário de saúde, a nossa reivindicação é o plano de carreira dos servidores. Nós não temos ainda, embora a lei federal 11.350, ela diz que tem que ser feito o plano de carreira, mas o município ainda não se posicionou colocando a criação do plano de carreira. O município tem métodos pactuados com a Secretaria de Saúde do Estado, e aí tem que fazer esse repasse, que é um recurso do Ministério da Saúde. E também a categoria não tem recebido esse incentivo. Cerca de 200 servidores municipais que participaram do encontro aprovaram reajuste de 9,2%. O município tem que fazer esse evento.